Quero aqui agradecer ao deputado Priante pelos mais de 4 milhões destinados ao município de Peixe Boi. Dentre elas fizemos muitas obras como abastecimento de água, praça pública. E eu vim aqui pessoalmente agradecer pelo apoio que tem dado ao município de Peixe Boi. Muito obrigado deputado. O povo de Peixe Boi agradece.